Boa noite, sou Beto, prefeito de Gastão Vidigal. Estamos aqui reunidos para demonstrarmos o nosso apoio ao nosso senador. O senador do interior que vai fazer muito por nós. Ele sabe e entende das nossas dificuldades, pois também foi prefeito no interior. Então o interior apoia Marcelo Barbieri 151, juntos por um interior mais forte. Olá, sou Rodrigo, prefeito de Santo Antônio do Aracanguá. Quero pedir o voto e o apoio para o nosso senador Marcelo Barbieri. O senador que irá defender as causas dos municípios que tanto têm sofrido com as percas e a arrecadação. Tenho certeza que o nosso senador irá olhar com muito carinho para as nossas cidades e fazer o melhor para o nosso país. Vote certo, vote 151 Marcelo Barbieri, nosso senador. Eu sou o Macarrão, ex-prefeito de Minestela. Quero aqui dar meu apoio e dizer da importância do Marcelo Barbieri, nosso candidato ao Senado. Marcelo Barbieri, ex-prefeito de Araraquara, quatro vezes deputado federal, várias vezes assessor da Casa Civil em Brasília. Quero dizer, nós municipalistas, nós dos municípios, nós precisamos muito desse senador. Hoje os municípios com dificuldade de fazer com recursos próprios. Será em Brasília o senador, a Casa dos Prefeitos, a Casa dos Vereadores, a Casa dos Vice-prefeitos. Vamos apoiar Marcelo Barbieri. Esse nós podemos confiar, esse nós conhecemos, esse conhece o nosso interior. Vamos votar. Marcelo Barbieri, 151. Ele que eu vou, um ciclo, um ciclo, um ciclo, um ciclo, um ciclo, um ciclo. É Marcelo Barbieri, o senador do SCARF.